Sejam bem-vindos a esta pátria irmã, sejam bem-vindos neste tempo em que o Brasil está a regressar à maior projeção no mundo, em nome de Portugal e dos portugueses. Agora é tempo de futuro, de olhar para a frente, de alargar mais e mais horizontes. É esse o significado primeiro e decisivo da vossa visita. É sempre com grande prazer que me reúno com os meus amigos portugueses. Esta visita também é especial por marcar o relançamento do nosso diálogo bilateral. E como vimos, com a assinatura destes 13 instrumentos, temos muita matéria para trabalhar em conjunto. Membros do governo brasileiro, foi para nós uma enorme honra. É sempre bem-vindo. Esta é a sua casa. O Brasil está de volta e está de volta para ser protagonista internacional. O convite para participar aqui em Portugal da cerimônia de entrega do Prêmio Camões ao querido Chico Guarque é motivo de grande honra e de imensa alegria. Valeu a pena esperar com esta cerimônia, marcada não por acaso, para a véspera do dia em que os portugueses descem à Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Tenho viajado o mundo para reencontrar nossos parceiros. E tenho reafirmado que o Brasil, que todos sempre conhecemos, voltou à cena internacional.